e aí galera beleza tá começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou passar para vocês uma super estratégia divina que eu criei essa semana e eu já estou aplicando e eu quero que vocês também comecem a aplicar certo mais antes da gente entrar no meu celular eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal para me ajudar a chegar 3 mil inscritos e estamos juntos batendo 3 mil inscritos então se inscreve aí no canal para fortalecer beleza e também deixe seu like deixa muito like nesse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Bom meus amigos então é isso aí vamos lá para ter o meu celular sem mais delongas eu tenho certeza que essa estratégia vai te ajudar também a vendida pelo Instagram usando os seus donos então bota até o celular no celular assim que depois comenta aqui se você conseguiu vender usando essa estratégia. Bota até o meu celular e tamo junto. Bom galera então já estamos aqui no nosso celular estamos aqui no meu história eu já tirei a foto aqui preta bom o que a estratégia que nós vamos usar então nesse vídeo é mais simples galera você vai vir aqui na carinha e você vai vir aqui ó nesse nesse campo aqui ó tá vendo? aqui ó eu vou te dar um vídeo manda uma DM e aí você vai colocar o seu chinho para baixo vai colocar assim ó Responde aí, tá vendo? E a gente vai colocar assim, galera, ó, beleza? Certo, então aqui a pergunta que nós vamos fazer é uma pergunta que nós vamos fazer com que a pessoa entre no seu direct e ela mesmo te mande uma mensagem aí dizendo o que você quer responder. Então a gente vai perguntar assim, por exemplo, a filha de agradecimento, sabe? Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, amiga, porque o amigo ou amigo, ele se identifica mais ainda com você. Então sempre se chama de amiga ou de amigo ou de brother ou de pessoa que a pessoa se conecta mais ainda com você, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, amiga. Você gostaria De agradecer Então, essa é a pergunta, amiga, você gostaria de agradecer 12 quilômetros em 67 dias? Só fazer Só fazer Enslar No vestidinho Poder vestir Para poder entrar no vestidinho Para poder entrar no vestidinho Aí você Aí você Banhar aqui Eu vou colocar essa carinha aqui Certo? Bom, essa é a pergunta A gente coloca aqui, ó Fechado, né? Eu posso até colocar aqui o emoji aqui, ó Certo? Para essa pessoa que me inscrito mais Eu vou colocar aqui ó Só fazer Isso vai parecer Evagreece Vamos ver se o lugar fosse esse daqui não é... O que não é as coisas daqui, ó... Deixa eu deixar a chuva em dar assim pra gente... Mas fosse esse daqui, ó... Gostei esse daqui não é... Eu gostei desse... Certo? E aí você vai compartilhar... Nos seus stories normal... Vamos compartilhar nos stories... Aí a ideia é fazer com que a pessoa venha te chamar de Netflix... Ela mesmo se mostrar interessada... Nos possíveis produtos que vocês já trouxeram... Será que os stories vão aparecer? Pronto, ela apareceu... Certo? Agora a gente vai vir aqui... Calma aí... Vamos vir aqui... Com outro perfil... Certo? E vamos responder lá... Pra vocês verem a minha estratégia... Certo? Aqui, ó... Bom, aí... Aí a pessoa vai responder... Certo? Ela vai clicar aqui... E vai aparecer o geléptico... Aí ela vai falar... Sim, eu quero... Eu quero... Aí vai enviar pra vocês... Ó... Bom, aí... Vamos voltar lá de novo... Aí quando a pessoa te mandar mensagem... Você vai se entender de começar a conversar com ela... Comerçar com ela... Comerçar com ela... Certo? É... Aí... O que eu vou fazer? Eu já assinei uma copy... Você pode enviar uma copy direto da... Da venda... E eu já assinei a copy... Eu vou mostrar pra vocês... Essa copy... Essa copy... Inclusive... Essa copy... Eu vou deixar... Aqui na descrição... Do vídeo... Tá bom? Se você quiser... Tem lá... Vai estar aqui na descrição... Do vídeo... Essa copy... Bom... A copy... Ficou mais ou menos assim... Que bom saber... Se você está precisando... Evalecer... Amiga... Pois... Com as nossas... Receitas no local... Você conseguiu aprender... Até 12 quilos... Entre 24 dias... Clica no link... Para receber o nosso ebook... Aí você põe o link de venda e tal... Aí abaixo coloquei... Depois de 17 dias... Servindo todo o passo a passo... Você poderá entrar na roupa... Que todos desejam... Ir... No casamento... Com aquele vestigio... Lindo... Se olhar no seio... E se ver... Com o corpo mais bonito... E terá... O corpo mais saudável... Também... Certo? Então ficou basicamente... Assim a copy... Eu vou confiar aqui... Lembrando que a copy... É basicamente... Você... É... Mostrar pra pessoa... Os benefícios... Que ela vai ter... A consumir aquele produto... Beleza? E aí você vai... Chegar aqui... E simplesmente... Enviar... A copy... Pra pessoa... Aí você envia... Pra pessoa... Aí ó... Talvez... Ficou assim ó... É uma estratégia... É uma estratégia... Bem legal... Que você pode... Utilizar... Pra só vender... Aí... O seu Instagram... Então é isso aí galera... Esse foi o vídeo de hoje... Espero que você tenha gostado... Espero que você tenha curtido... Mais uma estratégia... De vendas... No Instagram... Se você quer ganhar... 500 reais por um dia... Vendendo produtos online... Sem saber... Sem precisar aparecer... Como é criado... Clica aí... No primeiro link... Abaixo desse vídeo... E entra... No primeiro treinamento... Link... Que eu vou te ensinar... Todo método... Passo a passo... Como ganhar dinheiro... Através... Do Instagram... Certo? Então fica aí... Esse é o treinamento... Que eu vou te dar uma mentoria... De dois dias... Tamo junto... É nóis... E assim... Se você tem certeza... Que vai dar uma chance... Pra você... Acesse o próximo vídeo... Deixe seu like... Se inscreve... E... Valeu... Fui!